Pela primeira vez, tenho a luz no fim do túnel, porque a qualitativa mostra que o brasileiro está pronto para receber uma chapa 100% feminina. Eu falei, eu deixo o meu coração de amor incondicional, de irmã política de estar sugerentado de lado, para fazer um convite especial para uma mulher que tem condições e que precisa que esteja ao meu lado. Eu tinha dúvida, Mara, se seria uma chapa 100% feminina aceita. Que bom que as pesquisas mostraram que homens e mulheres estão prontos para votar nessa chapa. E quando eu fiz o convite para você, achando que você fosse dizer, vou pensar um pouquinho, eu tenho algumas limitações, como é que vai ser, e fazer uma série de condicionantes ou condicionar a muitas coisas. Mara, num sorriso aberto, nessa generosidade de quem ama o Brasil, disse, Simone, que honra! Como vai ser bom falar para o Brasil, da nossa causa, da nossa luta, da dificuldade que é de ser mulher e uma pessoa com deficiência. Mara, acredite no que eu vou dizer, nós já estamos fazendo história. É isso que é importante na fala de Guimarães Rosa, tão importante quanto a largada e a chegada, é o caminho que percorremos. Nós estamos fazendo história, mas é mais do que isso. Acreditem, confiem. Essa é uma eleição de dois turnos, e nós vamos estar lá. Obrigado.